Boa, Deraldo! E amanhã vai ter mais Taça das Favelas com o meu amigo Darlan Santos da Cufa. E agora nós vamos falar de um grande desafio do canoísta Delson Carneiro, que está cruzando o Brasil inteiro. E está chegando aqui na Baixada. E olha, neste telão, nessa TV, vai aparecer ele e o repórter Leonardo... Ah, não, Leandro. Ah, confundi um pouquinho só, né, Leandro? É pra você sorrir. Vai lá, cadê o sorriso, Leandro Sampaio? Pois é, tem os detalhes e vai conversar com o organizador. Vamos lá, vai, Leandro! Fala, Val. Boa tarde pra você. Tá perdoado, hein? Uma vez só, hein? Ó, a gente tá aqui nesse paraíso, né? Olha esse marzão aqui atrás. E a gente vai falar aí, então, sobre o atleta, o Adelson Carneiro. Ele tem 61 anos de idade. Ele começou aí a jornada dele no Oiapoque, lá no Amapá. E vai até o Arroio de Chuí, no Rio Grande do Sul. Mas pra falar sobre isso, aqui é do meu lado, dispensa até a apresentação, né? Olha, o Fábio Paiva, ele também é canoista, muito conhecido, amigo também do Adelson. Conta pra gente um pouquinho sobre essa relação de vocês e como que vai acontecer isso amanhã. Bom dia, Leandro. Bom dia, Val. Bom dia a todos. É, com muita satisfação, a gente tá apresentando aí o Adelson, né? A gente recebeu o Adelson na nossa cidade, que se tornou a capital da canoagem, né? Então, o Adelson tá fazendo 8 mil quilômetros, né? Vai completar no final do ano, provavelmente. Não tem uma data certa. Mas ele vai chegar aqui em Santos amanhã. Nós vamos recepcioná-los na Praia do Góis. E aí, dentro de um cortejo de remadores, nós vamos chegar até a praia, ali em frente ao Aquário Municipal. Onde eu convido a todos os munícipes a prestigiar esse momento histórico. Um feito inédito. Ele deve completar aqui por volta de 6.600 quilômetros de remada, Val. Fabio, a gente tá aqui na ponta da praia agora, em Santos. Mas fala um pouquinho pra mim sobre esse trajeto, essa jornada, então, que ele tá percorrendo. O Adelson, ele quis conhecer o nosso projeto na Barra do Saí. Ele ficou lá uma semana. Eu tive o privilégio de ficar com ele conversando um pouco sobre a travessia dele. Quer dizer, não dá pra contar nada, né? Porque fiquei três dias escutando as histórias dele. Ele tá carregando com ele uma riqueza incrível, né? Você navegar isso, a nossa costa brasileira. Eu acho que qualquer remador já pensou nisso, já sonhou com isso. Mas o Adelson foi além, ele realizou, né? Eu acho que esse que é o grande mérito dele. Ele saiu em fevereiro de 2020 e vai tá chegando amanhã na nossa cidade, onde a gente espera recepcioná-lo à altura. À noite, também, às 19h30, vai ter a palestra dele no Sesc. E a gente vai poder conhecer um pouco dessa façanha, dessa personalidade, que passa a ser um ídolo nacional de todos nós remadores. Fabio, e sobre a modalidade, que é oceânica, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também. É, a canoagem oceânica, né? Na realidade, começou comigo no Brasil. É um momento onde, às vezes, ninguém acreditava nela, mas eu sempre acreditei e tentei desenvolver, sempre procurei desenvolver o esporte por causa da nossa condição hidrográfica, climática, né? Que a gente tem, tendo em vista que, pô, nós estamos numa cidade de praia e nossa costa brasileira é repleta, né? De riquezas naturais. E aí, eu coloquei isso lá na década de 87, 88. E acreditando nessa modalidade, e hoje é a que mais cresce no Brasil. A canoagem oceânica veio pra ficar, ela realmente deu um boom, né? No Brasil todo e no mundo, e o Adelso tá vindo com um caiaque, que a gente chama de... é um caiaque cabinado. Ele tá trazendo 50 quilos de bagagem e tá sozinho, né? Tá sozinho. Não tem apoio de terra, não apoio de água e chega nos lugares e a gente procura dar um apoio pra ele. Fabio, então vamos lá. Vamos reforçar, então, o convite pra amanhã, pro pessoal que tá assistindo a gente. Então, amanhã que horas? Então, quem tiver com os seus caiaques, que quiser vir remando, acompanhando o Adelso, encontra com a gente às nove e meia, do outro lado, na Praia do Góis, e a gente vai junto com ele, fazendo um cortejo, até chegar em frente ao Aquário às 10 horas, onde a gente espera recepcioná-lo com as autoridades presentes que vão estar, né? Capitão dos Portos, autoridades da Prefeitura. Nós vamos aí dar um grande abraço ao Adelso e aguardar a noite na palestra dele no Sesc, às 19h30. Tá certo, Fabio. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te conhecer. Val, é com você aí. Valeu, Leandro. Um grande abraço pra vocês aí, viu? Dia bonito.